O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a ação contra a lei que estabelece o Estatuto da Família no DF. A norma de autoria do deputado distrital Rodrigo Delmasso define família como a união entre um homem e uma mulher, o que exclui outros arranjos familiares como casais LGBT. A ação alega que a lei invade a competência privativa da União para dispor sobre as normas gerais de direito civil e do governador do DF para definir atribuições das secretarias de Estado. Biblioteca no transporte público, um projeto aqui no DF tem transformado a vida de muitos passageiros ao disponibilizar de graça livros nos ônibus. Quem teve essa ideia foi um ex-cobrador. Tudo começou lá em 2003 com esse romance de Jorge Amado. O Antônio na época era cobrador e ganhou o livro de uma passageira. Após a leitura ele não se conformou em guardar a obra em um instante e quis passar a história adiante. Ele então começou a deixar o livro sobre o caixa do ônibus. Com isso os passageiros foi passando a roleta e foi interagindo comigo e aí foi me motivando cada vez a mais porque eu não entendia o conceito nem de cultura e nem de literatura. E com essa interação dentro do ônibus eu fui compreendendo e conhecendo a cultura, a educação. O conhecimento fez com que o Antônio não quisesse mais parar de emprestar obras de literatura. Foi a partir daí que nasceu o Cultura no Ônibus. O projeto que já tem 15 anos atualmente conta com cerca de 60 mil títulos espalhados por mais de 525 coletivos. Os livros ficam expostos neste suporte para que os passageiros tenham acesso fácil, o que torna as viagens bem mais agradáveis. Muita gente não tem condições de comprar um livro novo, não tem um acesso tão fácil e assim, muita gente anda de ônibus então é uma coisa que fica acessível para todo mundo, para todos os passageiros e de forma gratuita, o que é o mais importante, que é o objetivo do projeto. O interessante é que os livros vão, mas sempre voltam e quem pega emprestado normalmente passa a doar novas obras. Já peguei, já doei também, porque quando eu estudava também, lá em casa tinha bastante livro, né, que eu compro e como eu já li, aí às vezes eu trago para cá também. O acesso ao conhecimento tem transformado muitas vidas, inclusive a do Antônio. Graças ao projeto, ele deixou de ser cobrador e hoje estuda administração. A minha mente era bloqueada e eu vejo que a literatura, ela abre a mente, é como se fosse ela quebra um bloqueio mental, sabe? E a pessoa fica mais criativo, fica inovador, fica mais curioso, observador. E o sonho do Antônio do Livro, como ele agora ficou conhecido, é expandir ainda mais o projeto. Eu espero que o projeto ganhe todo o DF e em torno e por aí a gente vai entrando cada vez a mais em outros estados, como já tem em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aí com o apoio da sociedade, que a gente está buscando cada vez a mais isso, para que o projeto Cultura no Ônibus cresça e assim a gente terá mais cultura e mais educação. Iniciativa bem bacana, viu? E olha, você que tem alguma dúvida sobre justiça, o ônibus do Juizado Itinerante estará amanhã no recanto das Emas. Na sexta, o ônibus vai ao Sol Nascente. O Juizado Itinerante recebe causas no valor de até 40 salários mínimos e resolve questões como cobranças, despejos, indenização por inclusão do nome no SPC e na Serasa e outros prejuízos. Vale ressaltar que as causas trabalhistas de família e ações envolvendo crianças e adolescentes, heranças, falências e causas criminais não podem ser resolvidas pela justiça itinerante. Mais informações no site do Tribunal de Justiça. Veja a seguir, ladrão arrasta idosa durante assalto no Guaraúm. A gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.